Dona Maria Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que desde hoje eu vou falar o que sei E aí galera do canal Joãozinho Se vocês quiserem Se inscrevam E não se esqueçam de ativar o sininho E deixem o like Valeu e é nóis Tchau 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 Tchau